Fala aí pessoal, tudo bem por aí? Ótima tarde pra você, uma boa semana, né? Já que estamos iniciando mais uma pra você que tá ligado com a gente no Balanço Geral. Hora em vez de falar de esporte e de futebol, a gente começa falando do Camboriú. O time entrou em campo ontem fora de casa contra o Concórdia pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Rodriguinho abriu o placar para os donos da casa lá no estádio Domingos Machado de Lima, mas o Carlinhos já no final do jogo deixou tudo igual para o Camboriú, Concórdia 1, Cambura também 1. Camboriú sai do G4 do grupo A8 e tem os jogos finais dessa fase pra garantir a classificação. A próxima fase da 4ª Divisão do Brasileiro pega o Aimoré do Rio Grande do Sul e depois o Novo Hamburgo no dia 22 aqui em Itajaí. Pelas condições do jogo de ontem, empatar fora de casa até que foi bom. O que pode ter comprometido a classificação foram aqueles resultados cedidos em casa durante a 1ª fase, principalmente os empates. O que pode complicar a situação do Camboriú nessa reta final da Série D, mas depende só de si pra se colocar entre os 4 primeiros do grupo e garantir a classificação pra próxima fase. Já na Série C, o Brusque venceu mais uma fora de casa. O time engatou uma sequência bem legal de vitórias e já é o vice-líder da terceirona. Vamos ver como foi? Botafogo da Paraíba 1, Brusque 2. No estádio Almeidão, em João Pessoa, o Brusque visitou o Botafogo da Paraíba e abriu o placar aos 25 minutos de jogo. Tem bola na mão de Lucas Santos. O árbitro assinala a pênalti que Guilherme Queiroz tira do goleiro pra mandar no cantinho. Abrindo o placar, 1x0 Brusque. Ainda no primeiro tempo, aos 45, o Botafogo só não chegou ao empate, graças a essa defesaça de Matheus Nogueira. O goleiro do Brusque esbanjou o reflexo pra salvar. Mais bola na rede no segundo tempo. Guilherme Queiroz, de grande atuação, fez fila na defesa do Botafogo, cruzou pra trás e encontrou Everton Bala, que dali aproveitou. 2x0 Brusque. Pressionados, os donos da casa buscaram reação e conseguiram descontar com o Nathan Costa. Aos 20 minutos do segundo tempo, 2x1. E só não empataram porque Matheus Nogueira, aos 34, fez uma defesa daquelas monumentais. E depois, aos 45, ele voou pra passar pra longe e garantir a terceira vitória seguida do Brusque na Série C. Fim de papo, Botafogo 1, Brusque 2. Graças a Deus. Essa foi pra história, né, como o professor falou. Primeira vitória, né, do Nordeste aqui, né. Desde o início aqui do campeonato, nós estamos sabendo história. Vamos! O grupo está de parabéns e continuar focado. Saber que três pontos aqui, mas vamos continuar focado e buscar os pontos em casa agora. Comemorar bastante, mas vamos focar pra passar a partida. Valeu. Com a vitória, o Brusque que sobe cinco posições na tabela e chega a vice-liderança. Volta a campo no próximo sábado contra o Confiança, no estádio Augusto Bauer. Dá metade pra o final, uma arrancada dessa, né. Aumenta a confiança, chega no momento decisivo da competição com autoestima elevada. Eu acredito que nós oscilamos, eu acredito que tem duas partidas dentre todas. Acho que alguns resultados, como futebol não é suporte merecimento, mas eu acho que as oscilações foram mais de resultados do que de atuação. Tá aí o Brusque do técnico Luizinho Lopes crescendo no momento certo nesse campeonato brasileiro da Série C e agora voltando a jogar dentro de seus domínios no estádio Augusto Bauer, onde sempre costuma mostrar muita força. Momento importantíssimo pro Brusque crescer de produção nessa terceira divisão do campeonato brasileiro. Outro catarinense na Série C, o Figueirense só empatou jogando em casa ontem. O Gabriel Tagliari, ex-Brusque, abriu o placar para o CSA, lá de Alagoas, aos 23 minutos do primeiro tempo. Mas o garoto Renan Bernabé deixou tudo igual para o Alvinegro da capital aos 13 da etapa final. Final de papo, fim de jogo aí. Um a um, o Furacão do Estreito fica em nono na tabela fora da zona de classificação para a segunda fase, enquanto o CSA está ali pertinho na 12ª posição do campeonato brasileiro da Série C. Ah, agora chegou a hora, vamos subir uma divisão? Chegou a hora dos gols dos catarinenses na Série B do Brasileirão? O Havaí segue sua jornada desesperadora, enquanto a Chape venceu e respirou. Confere aí. O Havaí segue mergulhado em uma crise profunda na Série B. Jogando na tarde de sábado, Felipe Amaral fez o gol da vitória da Ponte Preta para cima do time de Floripa, em plena ressacada, 1 a 0. Na vice-lanterna, o Leão da Ilha chega ao 11º jogo sem saber o que é uma vitória. Outro time catarinense, a Chapecoense, enfim, voltou a vencer depois de nove jogos. Ontem, na Arena com dá bola na rede e só no segundo tempo, Bruno Nazário e Maxwell marcaram os gols da Chape. Enquanto o Yuri descontou para o CRB. Fim de papo, 2 a 1. O time do Oeste pula para a 16ª posição e deixa a zona de rebaixamento. É, não dá para aceitar, né? Que dois times do futebol de Santa Catarina sejam rebaixados. Claro, ainda tem muito campeonato pela frente, mas vamos combinar. Tem que melhorar um pouquinho os dois aí na zona de rebaixamento. Agora a Chape pulou fora. Dias complicados, hein? Por aí, nessa segundona para o futebol de Santa Catarina.